Eu quero desentar-me desta terra brasileira Para viver ausente da tua imagem feiticeira Eu sei que não consigo ser feliz a vida inteira Amar de pouco a pouco é amor de brincadeira Olhando em teus olhos sempre não tem falsidade Eu vou viver ausente nem que eu morra de saudade Jamais você me encontra pelas ruas da cidade Irei para bem longe pra esquecer tua maldade Eu não quero tuas cartas já que eu não te mereço Para que não me escreva não te dou meu endereço Aquelas fotografias eu devolvo e me esqueço Amanhã por estas horas eu daqui desapareço Se você sentir saudade não adianta ficar triste Pode crer que meu amor pra você já não existe O mal que você me fez é coisa que não se faz Amanhã eu vou embora e adeus para nunca mais Olhando em teus olhos sempre não tem falsidade Eu vou viver ausente nem que eu morra de saudade Jamais você me encontra pelas ruas da cidade Virei para bem longe pra esquecer tua maldade E aí E aí E aí E aí